Quando a gente fica junto, o amor toma conta da emoção Nossos sonhos, fantasias, tão asas a nossa paixão Logo você volta à realidade, o medo te faz ver feio No pensamento, os desamores te impedem de ir além Não vale a pena sofrer pelo que já passou A gente junta, apaga tudo, é dinamite, o nosso amor O nosso lance é explosão, é dinamite Nossa química é perfeita e o amor existe Esqueça o passado, não sufoque o coração Se entregue de uma vez nessa louca paixão O nosso lance é explosão, é dinamite Nossa química é perfeita e o amor existe Esqueça o passado, não sufoque o coração Se entregue de uma vez nessa louca paixão Quando a gente fica junto, o amor toma conta da emoção Nossos sonhos, fantasias, tão asas a nossa paixão Logo você volta à realidade, o medo te faz refeio No pensamento, os desamores te impedem de ir além Não vale a pena sofrer pelo que já passou A gente junta, apaga tudo, é dinamite, o nosso amor O nosso lance é explosão, é dinamite Nossa química é perfeita e o amor existe Esqueça o passado, não sufoque o coração Se entregue de uma vez nessa louca paixão O nosso lance é explosão, é dinamite Nossa química é perfeita e o amor existe Esqueça o passado, não sufoque o coração Se entregue de uma vez nessa louca paixão